A movimentação começou cedo na Casa de Apoio aos Pacientes em Tratamento de Câncer, para comemoração ao Dia do Voluntário, que foi oferecido um café da manhã, daqueles de encher os olhos. Todas as nossas ações, todos os nossos jantares, eventos de educação, são feitos através do apoio do voluntariado. A gente tem em torno de umas 30 pessoas que são voluntários fixos, que a gente sabe que a gente pode contar, fora os voluntários que aparecem durante a nossa jornada do voluntariado. E o dia foi mais que especial. A entidade, que tem mais de 20 anos, sobrevive do voluntariado. A Delizete é uma das voluntárias mais antigas. Ela precisou dos serviços oferecidos no local e desde então doa seu tempo para ajudar ao próximo. Eu aprendi que quando você doa, você não faz bem só para a pessoa que está sendo recebida a doação, mas também para mim, que a gente recebe muito amor, muito carinho de todos aqueles que precisam da nossa doação, do nosso tempo. O Ed Alves é voluntário há nove anos na Casa de Apoio com o projeto Caminhos, que leva café da manhã no setor de Oncologia do Hospital Evangelico. Quando você quer participar de um projeto, ainda mais esse, que é direcionado aos pacientes com câncer, no setor de quimioterapia, Oncologia, é pesado. Às vezes machuca um pouquinho, principalmente quando alguns voluntários como eu já teve alguns casos em família relacionados a isso. Então isso te entristece um pouco, mas o carinho que você recebe desses pacientes, desse momento, é tão grande que vale. Eles aplacam a sua dor e você a deles. Então é uma troca de amor muito boa e vale a pena, mas precisa de coragem para participar. O projeto agora tem mais um voluntário para alegrar as manhãs no setor de Oncologia. O NIC veio justamente para isso, para brilhantar o nosso café, para fazer bagunça, para levar esse carinho. E os pacientes estão super alegres, eles querem tirar foto, eles querem abraçar o NIC, entendeu? Então isso é transformar amor em movimento. Além de abrigar pacientes que vêm de fora do município para tratamento da doença, a Casa de Apoio aos Pacientes também abriga o Banco de Perucas, que ajuda na autoestima das pacientes que sofrem com a queda dos cabelos por causa da quimioterapia. Os cabelos vêm de doações e vão para Vitória e uma voluntária produz as perucas. A Casa de Apoio aos Pacientes em Tratamento de Câncer funciona com um grupo de voluntários e se tornou referência nesse trabalho de doação, levando amor, carinho e, é claro, doando o seu tempo para quem realmente precisa. Nosso serviço, sejam eles de hospedagem, alimentação, projetos que atendem essas pessoas que estão em acompanhamento, só existe porque existe uma rede de solidariedade muito grande para atender essas pessoas. Então, hoje, é de agradecimento por todas as pessoas que nos ajudam. A nossa mensagem é, quando a gente faz o bem, sem olhar a quem, a gente só ganha com isso. Então, agradeço a todos os voluntários que passaram e que estão ainda com a gente e a gente espera que a gente tenha mais voluntariados para a gente poder aumentar o nosso alcance. Vem ser voluntários também!